Olá amigos do canal Finos Tempos, aqui é o Pastor Israel, passando aqui para comentar a vitória que nós tivemos a favor da vida nos Estados Unidos. Olhando aqui as notícias, a Suprema Corte dos Estados Unidos repolga direito à interrupção da gravidez com revisão da Roy vs Wade, ou seja, aprovou uma lei anti-aborto. Temos aqui outras notícias, mais aqui, metade dos Estados devem adotar leis contra aborto, graças a Deus. Estados Unidos aprova a lei contra o aborto e deixa defensores da prática em fúria. É, eles querem ter o direito de matar uma criança no ventre da mãe. Ah, mas e caso de estupro? Não, uma vida não justifica tirar a vida da outra. Uma criança, desde as primeiras semanas ali, já tem vida, já sente dor, já sofre, em caso aí que for agredida, da maneira como querem fazer, aprovando aí essa lei do aborto. Aí nós vemos aqui algumas notícias, ó, da revista, ele diz aqui, ó, com o fim do direito aos abortos nos Estados Unidos, Netflix e Disney vão pagar viagens de seus funcionários, ou seja, vai pagar para as suas funcionárias que não quiserem continuar com seus filhos, né, na barriga, pagar a viagem para ir para algum outro estado onde permita, é, fazer aí, realizar essa prática, né, do assassinato do bebê. Você vê as empresas, as empresas que fazem isso, né, ou seja, eles não estão afim de vender filme, não estão afim de vender seus produtos, eles estão afim, é, de, é, ficar, eu acho que apoiando certas ideologias aí, né, você vê que não são empresas preocupadas com comércio, não são comerciantes, são ativistas. Netflix, Disney, Paramount, todos aqui, ó, aqui no Brasil, né, vamos ver a repercussão aqui, ó, Damares, é, a ex-ministra, celebra a decisão nos Estados Unidos sobre aborto, o que ela diz aqui? É, é, ex-ministra Damares comemorou a decisão na sexta-feira da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre aborto, vamos ver o que ela fala aqui, hoje é dia de vitória, da vida, de muita coerência, eles decidiram que o que muda uma Constituição não é uma Corte, e sim o Congresso, estão devolvendo ao Congresso o direito de mudar e construir a Constituição do país reconhecendo que avançaram o sinal há 50 anos. Sob a pressão de grupos contrários ao aborto, aos poucos países vão ouvindo o Congresso e o Congresso reflete a vontade do povo, o povo não quer um método tão primitivo de planejamento familiar, que envolve matar uma criança, o aborto é matar a criança enquanto ela dorme, envolve dor, sangue e sofrimento. Isso é o que defendeu a ex-ministra Damares, e reflete aí o nosso entendimento, a nossa opinião também. Graças a Deus, um avanço lá, espero que outros países sigam aí o mesmo exemplo do Congresso americano. E os abortistas feministas vão espernear, vão fazer os tardalhaços delas, infelizmente nós temos que aguentar isso aí. Então é isso meus irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor te conhece desde o ventre da sua mãe, ainda quando você estava lá entretecido, a palavra do Senhor diz que ainda seus órgãos ainda não eram formados, você estava ainda sendo formado, sem forma ainda, o Senhor já te conhecia. Ou seja, para Deus, para você é uma vida desde o momento que você está ali no ventre da sua mãe, ainda sendo formado, ainda sendo criado por Deus. Para Deus, a vida é desde o princípio, desde o princípio do ventre. Não existe esse negócio que a vida é só depois que nasce, não. Isso aí é a palavra de quem quer ter o direito de assassinar as crianças no ventre. Nós não vamos permitir isso. Nós não vamos permitir isso. Nós vamos lutar pela vida. E nós tivemos uma vitória da vida agora nos Estados Unidos. E a glória seja dada a Deus. Parabéns aos congressistas que fizeram a sua parte lá. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Pastor Israel. No meu canal, eu trago vídeos a respeito de diversos assuntos cristãos, mas principalmente a respeito do fim dos tempos. E a glória seja dada a respeito do fim dos tempos. E a glória seja dada a respeito do fim dos tempos. E a glória seja dada a respeito do fim dos tempos. E a glória seja dada a respeito do fim dos tempos. Tchau.